E aí gente, tudo bem? Hoje é um vídeo que eu sei que vocês amam muito, que é um vídeo que eu amo muito também, acho que a gente tá na parte 5 ou 6, é com ideias de jardim. Eu sei que vocês amam ver o meu jardim ali atrás também, vocês sempre pedem pra eu mostrar como ele está. Então eu vou mostrar hoje várias ideias e no finalzinho do vídeo eu vou dar um passeio por lá também pra mostrar pra vocês e vou mostrar o que eu fiz também pra colocar ali no meu jardinzinho. Então é isso, eu espero que vocês gostem das ideias de hoje e vamos lá pro vídeo. Olha só, vou começar com essa ideia de parede muito simples e bem linda pra você fazer aí no seu jardim, pra você colocar suas plantinhas e é muito, muito fácil, gente. Aqui a gente vai estar utilizando praticamente ripinha de madeira e dois pedacinhos de madeira maior aqui pra colocar na parede. Então o que a pessoa fez aqui? Ela fixou dois pedaços de madeiras maiores atrás e depois ela fez uma caixinha com as ripinhas de madeira e ela fez tipo num estilo de um caixote de feira, fez uma embaixo e uma em cima e ali no meio fez a prateleirinha, ficou muito, muito legal. Colocou os vasos, né, maiores ali embaixo e na prateleirinha os vasinhos pequenos. Eu amei demais. Gente, olha essa ideia aqui maravilhosa também, utilizando as ripinhas de madeira. Muito, muito simples. Você pode fazer na parte de dentro, talvez quem tem um apartamento que tem varanda, que não tem muito espaço, ou numa parte de fora da casa, assim, numa parede também, que vai ficar muito, muito bonito. A pessoa apenas pegou ripinhas de madeira e foi fazendo várias assim na diagonal, depois foi fechando pra ficar nesse formato aqui que vocês estão vendo, e fixou os vasinhos no meio. Olha só que ideia maravilhosa. Uma ideia muito legal pro jardim, a pessoa fez como se fosse uma mala aqui, e ela pegou uma gaveta velha, né, encheu de terra, colocou suculenta, e fez a tampinha com outros pedaços de madeira, e colocou ali do lado esse pegadorzinho pra dar a impressão que é uma mala mesmo. Eu amei demais essa ideia aqui. Olha que bacana essa ideia aqui de plantar as flores nessas botinhas. Muito, muito legal a ideia. Talvez você tenha aí uma botinha que tá furada, ou que você não usa mais, coloque em cima de um tronquinho no jardim com umas flores, que vai ficar bem bonito. Olha só que coisa mais linda essa ideia. A pessoa fez um banquinho com galho seco, e depois encheu de suculenta. Uma ideia também muito simples. Fez tipo um quadradinho, encheu de galho seco, né, como se fosse uma caixinha, e depois fez uma parte ali mais alta, como se fosse um encosto do banco. Eu amei demais. Olha só que linda essa ideia de plantar as flores em um coco. E a pessoa apenas furou, fez três furos, passou a linha, pra você pendurar na árvore, na área, na parte de fora da casa. Coloca as plantinhas, fica bem bacana. Olha só, mais uma ideia no coco, só que dessa vez a pessoa não pendurou. Você pode fazer que nem essa ideia aqui. Apenas plantar as suculentas baby, que é aquelas pequenininhas que não crescem muito, e deixar em cima de uma mesinha, que fica bem bacana. Outra ideia linda são esses mini jardins, feitos nesses terrários, que fica muito, muito legal. Esses vidros você encontra nessas lojinhas de R$1,99 pra vender, e é super baratinho, você pode comprar areia colorida também pra plantar. E é legal que você pode colocar cactos e suculentas, mas não esquece de deixá-las pegar. Se você for deixar dentro da casa, elas pegarem o sol de manhã ou da tarde, pra elas não morrerem. O que que acontece quando você deixa a suculenta dentro da casa? Eu garanto pra você que ela começa a crescer e ficar bem feia, né? Ela forma um galho bem grandão. Por que que ela faz isso? Porque ela tá procurando o sol, e ela não vai encontrar. Então, pra ela não procurar o sol, ela vai começar a crescer até achar o sol. Então, por isso que ela começa a crescer, fica muito grande e morre. Então, ela tem que tomar pelo menos o sol de manhã ou da tarde, pra ela ficar sempre bem bonita. Mais uma ideia de mini terrário também, muito bonitinha, que você pode colocar algumas outras decorações juntas, como esse elefantinho que tá aqui, fica bem bacana. Olha que coisa mais linda essa ideia, feita dentro de uma cesta. Eu amei muito. Talvez você tenha já uma cesta aí na sua casa, ou que você vai ganhar de Páscoa agora, quem sabe sim, quem sabe não. Será que você vai ganhar? Não sei. Eu acho que não. Enfim, você pode fazer, pegar uma cesta velha que você tenha por aí, encher de terra, plantar suculentas, e que legal que a pessoa fez esse caminhozinho, que deixou bem bonito. Outra ideia muito legal pra você fazer com areia colorida é esses detalhes aqui. Você pode comprar um vaso redondo, plantar suculentas, e depois fazer, que nem tá aqui. Esse detalhe é um símbolo, eu não sei do que, mas é bem bonito. Tem essa ideia aqui também, que a pessoa fez um gatinho, utilizando a pedrinha. Muito, muito legal. O que você pode fazer? Pode pegar um papel cartão, né, que é um papel mais grosso, recortar o gato, como se fosse um molde vazado, colocar em cima do vasinho, e depois jogar a pedrinha por cima, que vai ficar o molde bem certinho. Olha só que linda essa ideia aqui, que a pessoa fez um coração. Ela pegou um vaso redondo, fez com pedrinha rosa, depois branca, e fez esse coração no meio. Eu amei demais. E plantou essa suculenta maior ali, que ficou muito, muito lindo, e as pequenininhas em volta. Eu tô apaixonado por essa ideia, pra você fazer pro dia das mães. Sério, fica muito lindo. Outra ideia que eu achei muito, muito maravilhosa também, utilizando areia colorida. A pessoa fez um riozinho ali, com areia azul, colocou as pedrinhas em volta, fez uma ponte, e plantou as florzinhas do lado. Quero fazer também essa ideia aqui. Olha só, uma ideia muito linda. Se você tem uma árvore aí no jardim, pra você fazer em volta, são vários vasinhos de suculenta, que fica muito, muito legal. Aqui a pessoa fez até uma cerquinha, e eu achei lindo demais. Outra ideia, pra quem tem jardim grande, olha só, a pessoa colocou vários tronquinhos, encheu de terra, e plantou as flores ali no meio. Ficou muito, muito bonita. Olha que ideia maravilhosa essa aqui, gente. São vários troncos de árvore, com pedras e pinheirinhos. Ficou muito, muito maravilhosa essa ideia, né? Um jardim bem americano. Essa ideia aqui é uma ideia bem clássica, né? utilizando o pneu pra plantar as flores, e que fica muito linda, e reciclando uma coisa muito importante também. A pessoa colocou o pneu no meio, colocou as plantas, e em cima colocou mais um vasinho ainda, pra ficar mais alto. Eu amei demais essa ideia. Olha só, essa ideia é feita com pedras. A pessoa foi fazendo o círculo, e foi subindo tudo com pedra. Ficou muito, muito legal, quando as flores estiverem todas grandes. Isso vai ficar lindo demais. Olha só que legal essa ideia aqui. a pessoa fez um coração com a flor, e depois encheu ali de pedrinha branca no meio. Eu amei demais. Agora eu vou mostrar pra vocês uma ideia linda, que eu fiz pra colocar ali no meu jardim, utilizando um tronquinho de árvore, e massinha de biscuit. Eu espero muito que vocês gostem da ideia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E é isso, gente. Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Segue meu Instagram, que é casa do Edu, que eu tô sempre postando as coisas legais por lá, ok? Então é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.